Bom dia, pessoas! Estamos de volta! Bora ao segundo vídeo desta manhã de quarta-feira, dia 16 de novembro. Bom, pessoas, para quem eu ainda não dei bom dia hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual é a hora e o momento que vocês vão assistir este vídeo. Porém, para você que ainda não é inscrito, primeira vez que assiste este canal, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal JR Serviço e Chaveiro. E para você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, para você que já é inscrito, curte aí. Então, para todos, compartilhe, ative o sininho e comentem. Ok, pessoas? Vocês estão bem, né? Que bom, que bom, que bom, que bom. Bom, então vamos ao que interessa, depois a gente proseia mais. Pessoas, o negócio é o seguinte, aqui é a notinha do serviço do cliente. Chegou para conserto, este ventilador aqui de pedestal é a marca Britânia, modelo Turbo, Mega Turbo 50, de 130 watts. O cliente falou que você liga ele na tomada e ele só faz um barulho muito forte e não gira a hélice. Então, vamos ver se, que barulho é este, e de fato o que que possa ser. Isso dá para vocês verem, olha, parece que vai girar. Olha lá. Vamos tirar essa grade aqui. Vamos remover esta hélice. Eu vou falar para vocês um defeito crônico deste modelo aqui. Já sei o que que é. Folga das buchas do mancal, tanto da frente quanto de trás, dianteiro e traseiro. Esta parte cinza aqui aparecendo, isso aqui é somente um pedacinho do mancal. Vou mostrar para vocês, olha. E aproveite, gente, já vai curtindo este vídeo, já vai compartilhando, ok? Aproveite já, se inscreve aí. Tiramos a capa do motor e vamos remover esta peça aqui, olha. Vamos deixar tudo separado, porque eu vou mostrar para vocês um defeito crônico deste ventilador aqui da Britânia Turbo. Bom, isto aqui que é o motor do ventilador. Mancal é esta peça da frente e esta peça de trás. E aqui fica a bucha da frente e a bucha de trás, que é a dianteira e a traseira. Olha a folga, olha. Tanto atrás quanto na frente. A gente vai substituir estas duas peças aqui, olha. Que é igual isto aqui, quer ver? Se tem alguma solta aqui para mostrar para vocês. Aqui, olha. É igual isto. Então aqui esta é a parte de trás, onde pega a caixinha de redução do oscilante. E a da frente é esta aqui. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu brother. O que que manda? Qual é a hélice desta aqui? Bom, galera. Desculpa eu ter interrompido o vídeo aí. É que toda hora chega a cliente. É Xerox, né? Já chegou dois servicinhos para fazer. Além deste ventilador. Bom, gente. Eu queria falar um negócio é o seguinte. Este modelo aqui, deste ventilador Britânia, ele tem a hélice muito, muito, muito pesada. Pesada demais. Tá? Quem conhece, sabe o que eu estou falando. Quem mexe, quem conserta, quem é mecânico de galé doméstico como eu, sabe o que eu estou falando. Consequência disso, por muito tempo trabalhando e rodando, por mais que você lubrifique, o próprio peso aqui da hélice faz com que folgue, dê folga aqui nesta bucha e na de trás. Entenderam, gente? Galera, mais uma vez, perdoa-me por interromper o vídeo. Chegou um servicinho para fazer aqui da prefeitura. Eu também faço serviço para a prefeitura aqui da cidade. Presto alguns serviços. Não participo de licitação. Faço serviços extras. Pessoa que trabalha como eu, você sabe o que eu estou falando. Mas só desenhar umas plaquetinhas de aparelho de estética, de tratamento, de fisioterapia. Deixei até separadinha para eu saber o que eu vou fazer. Depois eu mostro a vocês. Bom, galera, vocês entenderam por que está esta folga dessas buchas aqui, desse mancal? Porque o peso do ventilador e isso ligado 24 mil horas por dia acontece isso. Beleza? Então a gente vai desmontar esse motor, substituir os dois mancais. Um é mancal, dois é mancais, não é mancaus, é mancais. Eu não tenho outro nome para falar para vocês, nome mais prático. É bucha? É bucha. Só que a bucha é o que fica aqui dentro. Não tem como trocar ela porque ela é brindada aqui dentro. Brindada ou blindada, né? É presa ali dentro. Bom, só um minutinho enquanto eu desmonto aqui o motor, já volto aí. Bom, pessoal, já desmontei por completo o motor. Isso aqui que é o coração do motor do ventilador, que é o estator. Ele está em ótimas condições. O que estava ruim era o mancal traseiro e o mancal dianteiro, que é esta peça aqui, ó. Vou mostrar para vocês a folga. Olha. Do trás e da frente. A gente vai substituir as duas. Se eu já providenciei aqui as duas, para a troca, esta está separada. Espera aí, só um minutinho. Bom, pessoal, pausei aqui para tirar uma xéria para a menina que veio aqui e substituí os dois mancal, tanto de trás quanto da frente. Este aqui era o que estava ruim, com a folga. Folga muito grande. Muito, muito grande. Parecia uma escola de samba, que tanto que estava sambando. Bom, vamos fazer o teste elétrico. Aqui está o motor montado. Vamos passar o cabo na sua posição de volta. Para desmontar o motor, tem que desmontar um monte de coisa. O mais chato é o chicote. Mas tem que fazer, né? Começou a rinite da carro. Começou a rinite da carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos prender agora o capacitor que ficou solto no seu devido lugar. Gente, o pessoal discute muito por política, né? Meu Deus do céu. Aqui na minha cidade, por ser uma cidade pequena, o povo vive sob política. É política para lá e para cá. Bom, pessoal, já montei aqui, ó, o motor, tá vendo? Vamos lá, montadinho, 100%. O fio agora do chicote, vamos prender ele na chave, que nada mais é do que esta peça aqui, ó. Posição 1, fio branco. Amarelo, que é a posição 2. E vermelho, que é a posição 3. Este preto é a energia, que é ligada aqui. A chave lá vai voltar para o seu devido lugar, aqui, nesta posição aqui, ó. Assim. Isso para cima. E vamos fazer o teste. E vamos fazer o teste. Show de bola. Muito bom. O eixo bem solto, bem lubrificado. Folga zero. Gente, é muita poeira, hein? Puxa vida. Ventilador é sinistro. Os aparelhos que mais conserram, que mais tem poeira, é ventilador. Segundo é aspirador de pó. Bom, agora vamos montar o ventilador. Esta base aqui de baixo é onde segura a chave. E o suporte do pedestal. Ela vai entrar assim, nesta posição. E estes três parafusos aqui é o que segura. E aí? E aí? E aí? Pronto Agora vamos montar A carenagem deste motor É melhor esta peça Na frente Tampa do motor Grade traseira Hélice 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 Hélice